Cumprindo sua missão de promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação. O Cicobi Credicopa é exemplo de sucesso e orgulho para a nossa região. Fundado em 1993, conta com agências em Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, São Gotardo, Ibiá e Carmo do Paranaíba. Uma trajetória de desafios e conquistas. Hoje, o Cicobi Credicopa está entre as 50 maiores cooperativas de crédito do Brasil em patrimônio líquido. E é a sétima maior de Minas Gerais. Marcas que são frutos da sua visão. Ser referência em cooperativismo, participando do desenvolvimento econômico, social e ambiental das comunidades. Todo esse crescimento deve-se a uma gestão eficiente, com foco no atendimento personalizado, aos seus mais de 13 mil cooperados, somando mais de 715 milhões de reais em ativos. Em 2020, inaugurou sua sede administrativa. Uma edificação totalmente planejada, visando o aproveitamento dos espaços, sustentabilidade, eficiência energética e muito conforto para ser a casa dos cooperados. O conceito de valorização pessoal vai além de condições justas de trabalho, como o incentivo ao crescimento e busca por novas oportunidades, porque seus colaboradores são o seu maior patrimônio. O Cicobi Credicopa trabalha buscando a intercooperação em prol da comunidade. Participou ativamente na união das 13 cooperativas da nossa cidade, formando a Rede Copi Patos de Minas. A Rede Copi já vem desenvolvendo campanhas e projetos sociais, beneficiando entidades de amparo aos mais necessitados. Uma cooperativa de crédito que tem em seus valores o respeito e valorização das pessoas, cooperativismo e sustentabilidade, ética e integridade, excelência e eficiência, liderança responsável, inovação e simplicidade. Cicobi Credicopa. Mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Legenda Adriana Zanotto